Olá, sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema perdão, que será apresentado pelo Pérsio. Olá amigos e irmãos, neste espaço destinado aos assuntos da família, temos a alegria de podermos conversar sobre um tema tão importante quanto este que a Cristina anunciou, o perdão. O perdão, no ambiente familiar, sem dúvida alguma, requisita a frequência de ser exercitado, porquanto mostramos uns aos outros a necessidade de aperfeiçoamento que ainda trazemos. Acabamos, então, tendo o ensejo desses exercícios, que às vezes são desafiadores, de nos perdoarmos reciprocamente. E o ambiente doméstico é, assim, um campo de trabalho, um campo de trabalho amoroso, porque para perdoarmos precisamos ter o coração tocado por um sentimento profundo de amor, de amor à vida, de amor a nós próprios, de amor ao próximo. Precisamos ter uma compreensão ampla do sentido da existência e da natureza humana, para podermos superarmos, superarmos as limitações que ainda temos e, assim, entregarmos o coração a valores superiores, conforme nos recomendou Jesus. Jesus insistiu neste assunto. Indicou que deveríamos perdoar, não sete, mas setenta vezes sete, cada ofensa. E ainda ensinou, se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E é importante que atentemos para a amplitude deste ensinamento. Que encerra uma lição primorosa para atender às nossas necessidades. Porquanto somos viajores do infinito, somos seres em evolução e estamos transitando por experiências que vêm de situações primárias, primitivas e nos colocam na condição que assumimos presentemente, neste grande teatro da vida, exercendo os nossos papéis e aí desenvolvendo o nosso talento. Trazemos de todas estas experiências registros nas forças do inconsciente. E essas forças, embora não consigamos lembrar das situações que as envolvem, elas são atuantes. E os nossos remorsos, os nossos arrependimentos, as nossas culpas, os nossos conflitos entre os conceitos que já alcançamos presentemente, com as situações que nos surpreenderam nas experiências pretéritas. E nos mecanismos da mente assumimos, não raro, manifestações como os nossos complexos, as nossas neuroses, sentimentos de culpa, ansiedades, fobias. Enfim, tantas aflições, cujas causas parecem não se situarem nas experiências que conseguimos recordar. As vezes, nós somos exigentes demais para conosco mesmo. Nos atribuímos incompetências, nos impedimos de realizações superiores, porque nos censuramos de forma exagerada, nos culpamos, sofremos, nos acusando por situações que nem sempre estão bem identificadas. É claro que também guardamos ressentimentos, rancores, magos de situações vividas presentemente, das quais temos consciência, lidamos com essas situações inquietantes e guardamos em nós, não raro, negatividades amplas que nos atormentam, nos fazem adoecer fisicamente, psicologicamente, moralmente. alcançando-nos e alcançando aqueles com quem convivemos, muito especialmente no recinto abençoado de nosso lar. Mas Jesus nos ensinou, portanto, que se perdoardes aos homens, os seus, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Portanto, no perdão, as ofensas alheias, nós desenvolvemos a capacidade de nos reconciliar conosco mesmo. Por um automatismo também, à medida que os nossos sentimentos sublimados conseguem ter compaixão por aquele que faltou conosco. As forças íntimas do nosso espírito exercem sobre os seus próprios cometimentos infelizes uma reconciliação, uma compaixão, por nos identificarmos com um ou outro, o nosso próximo, a quem devemos amar como nós mesmos. grande sabedoria nos é passada, portanto, neste ensinamento de Jesus, porque nos abre a visão da possibilidade que temos de nos valermos da oportunidade bendita do perdão, a fim de também sermos perdoados pelo Pai Celestial que atua em nossa consciência, na consciência profunda do nosso ser, portanto, restabelecendo esta harmonia interior, nos reequilibrando, nos conferindo a saúde física, psicológica e moral. É a transformação do Espírito diante da verdade traduzida nos ensinamentos de Jesus, nos mostrando, como está no Evangelho, que o amor cobre a multidão de pecados. que o bem que praticamos hoje atenua, anula o equívoco do passado, que estamos nos reconstruindo permanentemente e que o perdão deve ser exercitado como uma necessidade. porque na expressão de Maria Dolores, nesse belo poema que acompanha os textos que seguem com este vídeo e que podem ser aproveitados pelos irmãos, o perdão é lei da natureza, da qual fazemos parte, como obra divina que está em desenvolvimento, somos todos filhos de Deus, somos todos alcançados pela oportunidade de renovar o nosso destino a cada instante, sobretudo nas situações desafiadoras, como a de exercer sinceramente, o perdão daqueles com quem convivemos. Muito obrigado pela oportunidade, até a próxima vez, e lembrem-se de aproveitar os textos que seguem junto com este vídeo. Inscreva-se também neste canal, é muito importante. Até a próxima, sejam felizes! Tchau, 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 tchau!